O Jovem Dragão O Jovem Dragão O Jovem Dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão Unidos para vencer Ansiosos por fazer Este Porto campeão A estes são os filhos do dragão A estes são os filhos do dragão A estes são os filhos do dragão